Bom dia, amigos do Bom Dia, Mil Norte. Agora, por volta de 6 horas, 5 para as 6 da manhã, há uma preparação às instituições do comandante do policiamento da capital, o comandante de operações especiais de uma mega-operação que acontece hoje na Zona Norte. A primeira operação pente fino da Polícia Militar. A gente tem gato, tem bone, tem Polícia Militar, tem todas as áreas da Polícia Militar unidas no combate. A expectativa é que várias bocas de fumo sejam fechadas e levar mais paz, harmonia à comunidade da Zona Norte. Então, vamos acompanhar alguns dos trechos e, na sequência, a ação da Polícia Militar. Nós vamos fazer com que a população, principalmente, a que está aqui nas proximidades do Morro da Esperança, ela se sinta mais segura e tenha uma interação maior com a Polícia Militar. O objetivo nosso é fazer o combate ao crime da maneira geral. Então, a gente vai combater tanto a questão do tráfico de drogas, vamos fazer com que a polícia esteja mais presente, vamos combater também as irregularidades relativas às questões de trânsito também. Então, vamos fazer essa incursão primeira. Se nós tivermos condições de estarmos estourando alguma boca de fumo, vamos fazer no primeiro dia. E aí, daí pra frente, a gente vai segurar aquela normalidade que deve ser presente em toda a comunidade. Então, vamos tentar fazer com o maior número, né, velho, de botas, porque acho que as vezes que eles tenham contato. Estourou uma, desencadeia a informação para as outras. Nós temos visto, desde o início das primeiras operações, nós não tivemos tido muito problema quanto a questão de ter alguma retaliação na nossa ação. Mas nós já tivemos problema nos locais onde tem blitz fixo, do elemento jogar o carro contra a blitz. Então, vamos reforçar esse alerta da segurança aí. Quando estiver aí abordando, lá é uma área quente, né, o pessoal faz uso de armamento lá. E como há uma certa surpresa na nossa ação, vamos redoblar os cuidados. Então, a nossa parte, nós vamos diretamente para a parte prática. Depois que procuramos lá o Emanuel, o outro pai, certo? É mais... Sinto, né, a gente não pode até pegar um maior dia todo, não. Vai comigo, sou eu. Pega uma guardição. Pega uma guardição.